o pessoal do youtube paulo do interior pessoal do ar condicionado da central ar mando técnico estamos falando agora ar condicionado é um split da samsung inverte 9.000 BTU já fez o furo já fixou a suporte agora está preparando a instalação do equipamento agora estão colocando a tubulação vira o cabo energia para ligar lá a condensadora vem para cá vem vem isso vou levantar aperte só se levantar isso pode levantar pode soltar ó puxa o furo vai 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 ae pera pera ai puxa mais ae ae isso não agora é só puxa mal pouco ae chico agora vamos instalar essa outra parte aqui ó para descanso ou faz seguramente oro pras erく toldô porque assim O que é o que é? O que é isso? Vamos conectar. Vamos conectar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos colocar a bomba de vácuo para poder virar o gás. Aí já dá para ligar lá dentro. Aqui eles colocaram toda a extensão da estibulação aqui por trás. Qual é o padrão? Está com a SUS. O Renato só está aguardando chegar a bomba. Então, vamos fazer o vácuo do sistema. E aqui, olha, os manômetros de vácuo. Está fazendo o vácuo da linha. Tem uma marcação aí para indicar vácuo total? É? Olha que eu não chego no zero. Agora você vai ter que ver se está estanque o sistema. É, eu já estou vendo já. Está vendo lá? Está paradinho lá. Ela não pode voltar. Ela não voltou. Se ela estiver voltando, é porque está entrando no ar em algum lugar, né? E aí, está em alguma coisa que está completamente. Estou colocando lá. Está meio ruimzinho de filmar. Olha lá. Parou. Já? Beleza. Pegou o... Nossa, o negócio não faz quase barulho, né, cara? Perto da crise de janela. Não entendi. O ar-condicionado split. Perto da crise de janela, que é uma barulheira, Renato. É que o... É 220 lá no que é do Amazonas. 220. Renatão, quer deixar o endereço da sua empresa aí? Vai falar. Conta lá em Marília, na rua Leonel Benevides, 1538. Precisou de instalação de ar-condicionado? E o telefone para contato? O telefone é 3367-1900. O celular é 997-1575-51. DDD-14. DDD-14 em Marília. Então, para o pessoal que estiver interessado aí, só contatar o Renato aí. Ele faz serviço à parte também. Nesse caso aqui, ele está vindo através da empresa que eu comprei o ar-condicionado. Mas ele faz serviço à parte também. Beleza? Precisa de manutenção e tudo mais. Ele atende. Ok. Tchau. 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 Tchau.